Oi, criança! Oi, tudo bom? Hello, hello, how are you? Vamos cantar a música com a teacher Denise? Vamos! Hello, hello, how are you today? Hello, hello, how are you today? I'm good, I'm great, I'm wonderful. Oh, muito bem! Muito bem! Eu vou mostrar um dog. Esse dog está muito feliz. Very happy, 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 happy. Olha que lindo! Está bem feliz. Ele está brincando, por isso que ele está feliz. Com o que ele está brincando? Com circles. Olha ali quantos circles, círculos. É, são as bolas, as bolas são circles. E o dog está brincando com os circles. Por isso que o dog is very happy. Happy! Olha a carinha dele, que lindo! Né? Muito bem! Very happy dog. A very happy dog. Então, aqui nós temos, ó, mais pets. More pets. Esse aqui é o bird. And this is the cat. Cat. Dog. Dog. Rabbit. De novo, repeat. Bird. Cat. Dog. Rabbit. Vamos mostrar o caminho para eles. Vamos mostrar o caminho para casa? Olha, esse aqui é o bird. Como que faz o bird? Piu, 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 piu. Chegou! Esse aqui é o caminho. Mommy bird. Está esperando por ele. Ó, agora o cat. Como faz o cat? Miau, 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 miau. Chegou. Olha aqui. Mommy cat. E o dog? Ru, 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 ru. Ó, mommy dog. A mamãe dele está aqui. E o rabbit. Hop, 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 hop. Chegou! Aqui é a mommy rabbit. Viu? Então, bird, cat, dog, rabbit. Cat, rabbit, bird, dog. Pronto? Muito bem. Muito bem. Eu acho que vocês já sabem falar alguns animais em inglês. Né? Tá bom? Então, um beijo. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.